Arrmado e preparado Bem-vindo a Summoner's Rift 30 segundos para a liberação das tropas Tropas liberadas O invocador foi reconectado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O invocador saiu do jogo O invocador foi reconectado O invocador saiu do jogo Arrmado e preparado First launch Vou patrulhar primeiro Rapidamente Rapidamente O invocador foi reconectado Isso vai doer Reportando Reportando Com o invocador Com o invocador 1, 2, 3, 4 Armado e preparado Isso vai doer O invocador foi reconectado O inimigo foi eliminado 1, 2, 3, 4 E se vai doer Vou patulhar Sim, senhor Rapidamente Reportando Armado e preparado Vou patulhar Primeiro Reportando Reportando Rapidamente Rapidamente Isso vai doer Sim, senhor Sim, senhor Não, 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 não. Um aliado foi eliminado Armado e preparado E não é bom fordê de mimar. E é bom fordê. E não 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 é bom fordê. Double kill Killing free Armado e preparado Um aliado foi eliminado Reportando Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado né Armado preparado Isso vai doer Armado preparado Armado preparado Armado preparado Armado preparado Armado preparado Sua equipe destruiu uma torta O inimigo foi eliminado Um aliado 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 foi eliminado Um, dois, três, quatro 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 Você eliminou um inimigo. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Estou tirado. Vou patrulhar primeiro Sua equipe destruiu uma torre O equipe foi eliminado Sua equipe destruiu o mini-destro 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 O que é isso? 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 O que é isso?